Não é porque a gente terminou que eu vou entrar pro quarto e vou chorar Você tá seguindo a vida daí, eu tô seguindo a minha de cá Voltei pra farraçar e com os amigos ia me divertir Se vejo outras bocas por aí, não quer dizer que te esqueci É claro que eu ainda te amo, tá ficando louca Tá doendo o coração e não a boca É claro que eu ainda te amo, tá ficando louca Tá doendo o coração e não a boca Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Não é porque a gente terminou que eu vou entrar pro quarto e vou chorar Você tá seguindo a vida daí, eu tô seguindo a minha de cá Voltei pra festa, saí com as amigas e a me divertir Se vejo outras bocas por aí, não quer dizer que eu te esqueci É claro que eu ainda te amo e eu não tô louca Tá doendo o coração e não a boca E ai, 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 ai E é claro que eu ainda te amo e eu não tô louca Tá doendo o coração e não a boca E ai, 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 ai Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra É claro que eu ainda te amo, tá ficando louca Tá doendo o coração e não a boca Ai, 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 ai É claro que eu ainda te amo e eu não tô louca Tá doendo o coração e não a boca Ai, 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 ai Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra